Me Conheces 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 Sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Me Amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas O Teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Estar em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou É para Ti Vivo Vivo só pra Ti